Olá, meu querido irmão e minha irmã, a paz do senhor Jesus, aqui é o pastor Antonio Junior e eu desejo que neste dia, Deus derrama das bênçãos dele, que Deus te capacite e te fortaleça. Por isso, eu vou trazer uma mensagem aqui que veio do coração do pai, uma mensagem abençoada e ao final, eu vou fazer uma oração por você. Talvez você não saiba, mas todos os dias eu tenho feito a oração da manhã e tem sido uma benção, eu tenho visto os testemunhos, os milagres que Deus está fazendo, nós estamos formando uma grande corrente de oração, então antes de nós começarmos essa mensagem, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra você receber as notificações do YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, tá bom? E se você é cristão, se você entregou sua vida pra Jesus, é muito provável que você esteja passando por uma batalha espiritual, mesmo que você não saiba, mesmo que você não entenda nada sobre esse assunto, você vai sair vitorioso se Jesus estiver com você, porque você está do lado do vencedor, Jesus já venceu todas as batalhas por nós, mas agora nós precisamos caminhar firmes com ele e nós precisamos também entender como é que o diabo trabalha pra tentar nos derrubar. A Bíblia mostra que o inimigo ainda tem autoridade sobre esse mundo porque as pessoas preferiram as trevas do que a luz, as pessoas não querem saber de Deus e por isso o inimigo encontra brechas para atuar na vida delas, mas nós cristãos que estamos no caminho certo, no caminho da salvação, nós seremos mais atacados ainda porque o inimigo ele não se preocupa muito com uma pessoa que já está do lado dele, mas o inimigo se preocupa com aqueles que vão resistir ao seu poder, que vão lutar contra as trevas, vão orar pelos outros, evangelizar e cumprir a vontade de Deus. Então, a primeira coisa que você precisa saber sobre batalha espiritual é que ela existe, não é um conto de fadas, não é uma historinha, não, existe essa batalha, está acontecendo nesse exato momento e muitos filhos de Deus acabam sendo derrubados pelo inimigo porque eles menosprezam as artimanhas de Satanás e uma das áreas mais visadas pelo inimigo durante uma batalha espiritual é a nossa mente. Sim, é na nossa mente que acontecem as mais terríveis batalhas de um cristão. Por isso, nós temos que ter muita atenção para que o inimigo não nos atinja e pra isso eu quero ler com você uma passagem que veio ao meu coração que está em primeiro Pedro, capítulo um, do versículo três ao dezesseis. Olha o que está escrito. Estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito sejam santos porque eu sou santo. Olha isso, irmãos, a primeira coisa que o inimigo vai tentar tomar de você são os seus pensamentos, porque assim ele vai conseguir te governar facilmente. Por isso é muito importante que você guarde a sua mente durante as batalhas que você está enfrentando. Você que está passando por lutas, tome cuidado com aquilo que você pensa, tome cuidado com aquilo que vem na sua mente, porque ela vai definir se você vai sair vitorioso ou se você vai começar a acreditar nas mentiras do diabo e você vai ceder as tentações e você vai desistir de lutar. E saiba de uma coisa, Satanás e seus demônios, eles são anjos caídos que estão aqui na terra, desde que o homem foi criado por Deus. Então, ele conhece tudo da mente humana e não tem ninguém que seja mais inteligente que ele. Por quê? Porque ele estava na presença de Deus, antes da sua queda, ele sabe de muitas coisas, apesar de ser limitado, ele não é onipresente, onisciente, onipotente, mas ele conhece sim os pensamentos dos homens, tudo que é relacionado ao ser humano, a coisas carnais, coisas dessa terra, Jesus disse que ele é o príncipe deste mundo e que ele conhece das coisas dos homens. Então, nós vemos que a primeira batalha espiritual aconteceu com Eva, ele seduziu a mente de Eva, ele iludiu ela, falando que Deus estava mentindo e ela começou a acreditar nas mentiras dele. Então, você não pode querer debater com o diabo, porque ele é o mestre da mentira, Jesus chamou ele de pai da mentira, aquele que vem pecando desde o princípio. Então, tome muito cuidado, tá bom? Nós vemos um exemplo muito clássico, todo mundo conhece esse exemplo, que é o exemplo de Davi Golias. A Bíblia conta que aquele gigante, ele mexeu com o psicológico do exército de Israel durante quarenta dias, ele ficava fazendo provocações, ficava humilhando com palavras, o diabo estava usando aquele gigante, aquele filisteu pra confrontar o exército de Israel e o resultado disso foi qual? Todos ficaram com medo, aquele exército poderoso, de repente ficou com medo e não queria lutar com ele. Eles ficaram tão perdidos que eles se esqueceram de tudo que Deus já havia feito por eles no passado. Até que Deus levantou um homem, um menino, na verdade, chamado Davi, que não se acovardou diante do inimigo e venceu ele. Por quê? Porque Davi não deixou que o inimigo entrasse na sua mente, com as suas mentiras, com as suas afrontas, pelo contrário, toda vez que o gigante Golias falava alguma coisa contra Davi, Davi, ele revidava e ele falava, não, é você que vai perder, você que vai perder a sua cabeça, Deus vai me entregar essa vitória, você já é um derrotado. Então, Davi sempre confrontava contra, sabe? Então, quando vier esses pensamentos negativos na sua mente, você precisa resistir, você não pode aceitar, pelo contrário, você deve profetizar a vitória e eu me lembro quando eu me converti no ano de dois mil e dois, eu tava enfrentando uma luta na mente tão grande, porque eu não sabia se eu queria realmente os caminhos de Deus, porque ao mesmo tempo eu queria os prazeres da carne, as coisas deste mundo e eu me lembro que numa noite eu tava sozinho lá em casa e eu no banheiro eu olhava pra mim ali no espelho e eu pensava, eu não vou dar conta, eu tô muito novo, eu tenho só dezoito anos, vai ser muito difícil pra mim, como que eu vou aguentar esperar o casamento pra ter relação sexual, como que eu vou abandonar os meus amigos, como que eu vou parar de fazer as coisas que eu gosto, que são prazeres da carne, eu não vou conseguir. Mas aí eu comecei a orar e eu me lembrei de um versículo que diz que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Eu comecei a perceber que tudo aquilo eram setas inflamadas do inimigo na minha mente e então eu comecei a resistir e eu comecei a profetizar e eu comecei a falar para o mundo espiritual, eu agora sou o homem de Deus, eu vou casar com uma mulher de Deus, eu vou ter um ministério abençoado e eu não vou retroceder e eu comecei a falar as coisas de Deus, as promessas de Deus pra minha vida, eu não aceitei aquela situação e o inimigo bateu em retirada e dezoito anos depois eu estou aqui ó hoje pra falar pra você, o inimigo não é nada, ele é um derrotado, ele apenas faz um barulho, a Bíblia diz que ele ruge como leão procurando quem possa devorar, mas ele não é o leão, porque o leão da tribo de Judá é chamado de Jesus Cristo e ele sim venceu todas as coisas, ele tem a chave da vitória, mas pra isso você precisa estar firmado com ele, pra isso você precisa se posicionar, porque o inimigo é folgado, irmãos, ele vem tentando contra nossas vidas, ele não bate na porta, ele já quer arrombar a porta, diferente de Jesus, Jesus ele bate na porta, Jesus é educado, o Espírito Santo, ele não vai forçar nada na sua vida se você não quiser, você tem que escolher se você quer seguir a Deus ou não, tá bom? Então coloque na sua mente que você já é vencedor, que você realmente não merece nada, mas a graça de Deus te alcançou e eu estou lendo aqui ó aquela passagem que eu li pra vocês, né? E ela começa assim ó, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, mas o que me chama atenção nesse versículo é a continuação, ele diz assim ó, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Então é muito importante que você coloque toda a esperança na graça que lhe foi dada por Jesus Cristo, tá bom? A graça de Deus é que te sustenta e que faz você permanecer com a mente estável, uma mente equilibrada, porque você não confia em si mesmo e mesmo quando o inimigo falar, ah, você é muito pecador, você pecou demais hoje, você não merece o perdão, aí você se lembra da graça, ah, Deus me chamou, não porque eu mereço, não porque eu sou melhor que os outros, não, porque ele simplesmente me amou, ele continua me amando, me perdoando, me restaurando, mesmo sem o merecer. E isso é um favor e merecido, amém? Então, agora eu quero orar por você, você que está enfrentando essa batalha, você que está numa luta entre a carne e o espírito, creia, a vitória já foi dada lá na cruz, Jesus, ele já derrotou o pecado, o diabo, a morte, basta que você esteja firmado com ele, glória a Deus. Então, vamos fazer uma oração e eu gostaria muito que você orasse junto comigo também, tá bom? Então, vamos lá. Senhor, meu Deus e meu pai, eu me coloco na tua presença nesse dia, ó Deus, em primeiro lugar, para te louvar, porque o senhor está sempre acreditando em nós, o senhor está sempre nos incentivando a prosseguir, quantas vezes, meu pai, nós pensamos em parar, mas hoje nós estamos aqui reconhecendo, até aqui a tua mão tem nos sustentado, o senhor tem nos fortalecido e eu creio que o senhor fará muito mais nas nossas vidas. Ô Deus, o senhor sabe a luta que cada um tem passado, muitos pais estão enfrentando a tentação, eu sei pai, tem sido difícil, mas não é impossível, porque o senhor já venceu tudo por nós e é isso que eu te peço, que o senhor nos ajude a viver neste mundo, sem nos contaminarmos com ele, que o senhor nos ajude, meu pai, a permanecermos firmes na tua presença, mesmo que a gente venha pecar, senhor, nós não vamos ficar prostrados, porque o senhor nos promete em primeiro João, capítulo um, que se nós confessarmos os nossos pecados, o senhor é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda a maldade do pecado, de toda a sujeira. Ô meu pai, eu te louvo, porque se não fosse o teu perdão, o sangue de Jesus derramado naquela cruz, nós nunca poderíamos estar aqui, porque um pecado só traria condenação, mas agora nós estamos em Cristo e mesmo que nós venhamos cometer pecados, falhas, o senhor está sempre nos limpando, nos purificando. Ô Jesus, queremos ter parte contigo todos os dias, queremos fazer parte do teu reino e queremos viver cada dia mais em santidade, porque a tua palavra diz, sejam santos como eu sou santo. Ô senhor, nos ajude a viver em santidade, porque sem ela não podemos ver o senhor, o seu agir no nosso dia a dia. Ô meu Deus, guarde a nossa mente, guarde a mente dessa pessoa, meu pai, dos ataques de satanás, pensamentos de mentira, pensamentos de morte, de que tudo vai dar errado, de que não há mais saída, mais solução. Senhor, nós sabemos que isso não é verdade, porque a graça do senhor está sendo derramada sobre nós, dia após dia. Por isso, meu pai, cuide, senhor, do psicológico dessa pessoa que está comigo aqui agora, porque sozinha ela não é capaz de vencer, meu Deus, essa batalha espiritual. Repreenda, senhor, toda ação do diabo contra a vida dela, contra a mente dela e lave ela, senhor, com o sangue de Jesus e a proteja de tudo aquilo que afasta da sua presença. Ô senhor, tem misericórdia desse irmão e dessa irmã, dê a ela, senhor, sabedoria, discernimento, meu pai, pra ela conseguir escapar dessas armadilhas mentais que o diabo usa. Senhor, em nome de Jesus, assim como o senhor fez com o Davi, que essa pessoa não venha se acovardar diante de tantos ataques do maligno, ó pai, mas que ela decida depositar a sua confiança no seu poder, na sua graça, que é maior do que tudo. Ô meu Deus, eu quero terminar essa oração de hoje, clamando pela família, pai, pela família desse filho, dessa filha, que eles também sejam guardados pelo senhor e se existe nessa casa alguém que ainda não conhece o teu amor, que essa pessoa seja tocada pelo teu Espírito Santo. Ô Deus, tem misericórdia dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos primos, dos nossos filhos, dos nossos tios, senhor, não deixa o inimigo, pai, escravizar essa pessoa no pecado, senhor, na religião falsa, no caminho errado, em nome de Jesus, senhor, eu intercedo por essa pessoa agora, eu te peço, Jesus, liberta ela, senhor, no reino espiritual, das mãos do diabo, essa pessoa que tem visto vultos, essa pessoa que tem visto espíritos malignos atormentando a vida dela, trazendo vícios, trazendo prisão na alma, prisão espiritual, eu repreendo agora todo o mal contra a vida dessa pessoa, em nome de Jesus, Jesus, eu creio que ainda que a gente não vá até ela, ainda que a gente não consiga pregar pra essa pessoa, as nossas orações tão sendo ouvidas e o senhor é que faz todas as coisas, se o senhor quiser, o senhor levanta alguém pra pregar, pra evangelizar, se o senhor quiser, essa pessoa pode ouvir esse áudio agora, essa oração, Jesus, liberta, senhor, faz a obra, tem misericórdia de todos nós, senhor, nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos, para contemplarmos a tua grandeza, a tua santidade e também para identificarmos os ataques do maligno, oh senhor, nos liberta mesmo, senhor, de tudo aquilo que nos prende e que nos afasta do senhor, em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus. Meu irmão, me responda uma coisa, como está sua vida emocional, espiritual e financeira. Eu sei que quando nós olhamos ao nosso redor, nós só encontramos pessoas frustradas nos relacionamentos, endividadas e que não conseguem ter uma vida constante com Deus, mas você não precisa passar por isso, você pode ter uma vida totalmente diferente da maioria das pessoas, mas pra isso, você precisa tomar algumas atitudes que eu quero te ensinar. Talvez você não saiba, mas eu criei um curso chamado transformação com vinte e uma videoaulas onde eu ajudo os meus alunos a mudarem as suas vidas de uma forma muito simples e fácil e todo dia eu tenho recebido diversos testemunhos do que Deus está fazendo na vida deles através dessas aulas. O grande problema é que as vagas para entrar no curso estão fechadas, mas como o meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas e eu sei o quanto esse curso vai te ajudar, eu decidir abrir uma vaga exclusiva pra que você entre ainda hoje, tá bom? Eu fiz uma condição muito especial, pois eu quero muito que você seja o meu aluno. Então, faz o seguinte, é só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo e eu te espero lá, tá certo? Que Deus te abençoe, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.